Olá, hoje vamos falar sobre fibromialgia, essa patologia que altera e muito a qualidade de vida das pessoas. 5% da população apresentam esse quadro de fibromialgia, que é uma dor generalizada, que ocorre mais em mulheres devido a fatores hormonais e outros fatores e em relação ao Covid, claro que quem tem fibromialgia e tem a ver também com a questão psicosomática, piora a dor. Por isso, estamos falando nesse assunto hoje com o Dr. Marcos Untura, que é reumatologista. Volta em um minuto. A crise do coronavírus está impondo desafios para todo o mundo. A Unimed continua trabalhando com dedicação, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar e, por isso, precisa do apoio de todos os beneficiários. Mais do que nunca, o compromisso com os serviços de saúde é primordial. Assim, todo o seu esforço está sendo fundamental para que a Unimed se mantenha em pleno funcionamento, atendendo os acometidos do coronavírus sem afetar os demais atendimentos, dando suporte e orientação a toda a comunidade. Unimed, um sistema de saúde movido por pessoas. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram três empreendimentos entregues. Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores. Desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Bem, estamos aqui de volta e hoje fazendo uma entrevista com o doutor Marcos Untura Filho, que é reumatologista. E nós vamos falar sobre fibromialgia. Depois de inúmeros pedidos para falar sobre fibromialgia. Porque as pessoas acham, vamos ver o que o doutor Marcos fala, que pela questão do isolamento, o estresse e tudo, essa patologia tem aumentado. Marcos, muito obrigada por estar aqui concedendo essa entrevista. Eu que agradeço. E aí, você acha que aumentou o número de fibromialgia ou é muito mais uma questão psicosomática aí que as pessoas estão somatizando por conta do Covid? As queixas de sintomas compatíveis com fibromialgia, elas se mantêm num percentual dentro do que se espera. O que nós estamos vendo hoje é uma piora dos pacientes que já tinham diagnóstico prévio de fibromialgia, né? E isso se atribui a vários fatores, principalmente o estresse emocional, a insegurança social, política e econômica que nós estamos vivendo. E no caso das mulheres com fibromialgia, algumas se queixam que elas estão trabalhando mais dentro de casa, estão se esforçando mais do que durante o período em que elas trabalhavam fora de casa. Existe uma prevalência da fibromialgia em relação ao sexo? Existe uma prevalência? Existe uma prevalência no sexo feminino, né? Hoje, os métodos de avaliação da fibromialgia, eles são um dos mais diversos, mas hoje você tem métodos que te levam a uma proporção de até oito para dois. Para cada dois homens, oito mulheres, atingindo uma média de 2,5% a 5% da população em geral. Agora, tem alguma explicação, Marcos, para essa prevalência maior nas mulheres? Olha, uma definição exata, uma teoria bem fixa não existe, né? Existem alguns conceitos sobre distúrbios hormonais relacionados principalmente aos hormônios femininos. Existe alguma teoria que fala daquele eixo hipotálamo, hipófise, suprarenal, né? Mas existe também uma herança, uma hereditariedade que tem um peso muito forte, principalmente em mães que apresentam estresse emocional, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, que tem até 50% de probabilidade de transmitir isso aos filhos. Tá bom. Marcos, o que é realmente essa fibromialgia? É algo assim muito complicado, né? É uma dor generalizada. Como é que você diferencia isso, por exemplo, de, sei lá, uma artralgia, uma artrite migratória? A fibromialgia, ela pode ser mensurada sobre vários critérios, né? Então, nós começamos lá na década de 90 com os famosos pontos gatilhos, onde você palpava e isso perdurou durante muito tempo, até 2016, onde o Colégio Americano de Rheumatologia ele deixou de usar esses pontos. Nós, aqui no Brasil, nós ainda usamos esses pontos por indicação da Sociedade Brasileira de Rheumatologia, mas existem outros índices, hoje, o índice de dor generalizada, o índice de dor à sensibilização, que são outras formas de caracterizar a fibromialgia. Mas de uma maneira muito genérica, hoje, as dores compatíveis com fibromialgia, elas têm que ter uma duração de três meses ou mais, né? Ela tem que vir acompanhada de fadiga, de alterações no ritmo do sono, né? As desautonomias, que seria formigamento na mão e nos pés, aquele pseudo-reinu, aquela sensação de dedo arroxeado ou esbranquiçado, a sensação de inchaço, de extremidades, enfim, o que gira mesmo em torno da fibromialgia chama-se dor generalizada. E o Colégio Americano, hoje, ele fala em dor da cintura para baixo, da cintura para cima, a direita e a esquerda do corpo. Ou seja, pega o corpo todo. O corpo todo. Marcos, como é que você descreve essa dor, né? É uma dor que piora quando deita, quando anda, de manhã, à tarde, à noite. Existe alguma característica dessa dor? É uma dor contínua. A dor da fibromialgia, ela faz parte do dia a dia desse ou dessa paciente. Ela é contínua, ela piora, por exemplo, com estresse emocional, ela piora com as mudanças climáticas, elas pioram com quadros infecciosos, né? Então, mesmo quando você corrige o estado infeccioso, o estresse emocional e o clima melhora, a dor persiste numa intensidade menor. Ou seja, o indivíduo, ele tem dor mesmo na ausência de causas periféricas. Ele não precisa se machucar, bater, ter um trauma. Ele tem uma dor contínua, que é pelo aumento da excitabilidade dolorosa dele. Então, é uma qualidade de vida horrível. Horrível. Porque o dia todo com dor, deita com dor, levanta com dor. Às vezes, amanhece com mais dor pela rigidez muscular, que vai sendo vencida gradualmente à medida que ele vai se movimentando. Mas a dor, sem tratamento, não abandona ele nas 24 horas. É. Muito se falava que é uma dor, vamos dizer, que a pessoa somatizava isso. Mas realmente ela sente, existe alguma explicação de neurotransmissor, alguma coisa que dê a explicação que realmente existe esse problema? Existe todo um contexto relacionado a beta-endorfinas, a famosa serotonina, o triptofano, né? Todas essas monoaminas que são produzidas no tecido cerebral. Por isso que as medicações hoje, elas têm que intervir nesse mecanismo de serotonina, de dopamina, no eixo hipotálamo, hipófise, suprarenal, que é o ponto de início. E restabelecer o sono. Quem não dorme, não melhora da dor. Então nós vamos falar daqui a pouquinho de tratamento. Com certeza deve-se usar antidepressivos aí, né? Também. Juntamente com os medicamentos. Eu ia te perguntar exatamente isso. A relação da depressão, que eu digo depressão mesmo, não é tristeza. Mas depressão tem uma relação, um nexo causal, tem uma relação direta com a fibromialgia, Marcos? Pode desenvolver, é um gatilho? Os pacientes depressivos, eles têm um plus a mais para desenvolver a fibromialgia. E o paciente com fibromialgia, dor crônica, obviamente tira qualidade de vida e ele tem um caminho mais curto para chegar em uma síndrome depressiva secundária. Você melhorando a dor, dando qualidade de vida, automaticamente esses sintomas de depressão tendem a desaparecer. Existe alguma relação da fibromialgia com alterações do hábito intestinal? Existe, existe. Existe os pacientes que têm a síndrome do intestino irritável, eles têm uma predisposição maior a desenvolver a fibromialgia. É. Mas aí são patologias totalmente... Totalmente diferentes. Com tratamento independente, com tratamento independente. O paciente com fibromialgia, ele consegue fazer atividade física, Marcos? Ele consegue... Na vigência de um quadro doloroso muito intenso, é quase que impossível. Porém, isso nós vamos abordar mais para frente, o pilar do tratamento não farmacológico é atividade física aeróbica. Quanto mais a aerobiose, mais exercício ele fizer, mais ele vai conseguir inibir o mecanismo de dor. Mas aí você tem mais ou menos que tirar ele, vamos dizer, de uma fase aguda, vamos dizer assim. O alvo principal é sempre melhorar a dor. É a primeira coisa que se faz. Bem, nós vamos ter que ir para o intervalo. Eu gostaria de lembrar a você que está nos acompanhando, que as entrevistas que nós estamos realizando é pelo canal do YouTube, tá? Doutora Regina Sioff. E aí já peço para você se inscrever no canal, deixar suas sugestões para entrevistas, porque nós queremos continuar informando e educando em relação à saúde. Todo sábado, 10h30, né? Está lá no YouTube, doutora Regina Sioff. Agradeço aí os 42 mil inscritos. Muito obrigada pelo carinho. Nós vamos para o intervalo muito rápido e já volto aqui com o doutor Marcos Untuda. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade. Visando superar a satisfação de nossos clientes. Respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra. Mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos. Tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram três empreendimentos entregues. Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores. Projetos inovadores. Desenvolvidos com muita delicadeza e atenção. Buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente. Abrindo novas portas e fazendo coisas novas. Porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas. É um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração. Sua segurança. Estamos aqui de volta. Estou com o Dr. Marcos Untura, reumatologista. E nos concedendo uma entrevista sobre fibromialgia. Depois de inúmeros pedidos, embora já tenhamos falado bastante nesse assunto. Mas, estamos aí atendendo o pedido das pessoas, porque acham que o Covid faz aumentar o número de pessoas com fibromialgia. E não é bem assim. Faz piorar, como o Dr. Marcos disse. Marcos, vamos entrar. O diagnóstico. Chega uma paciente lá no seu consultório, você com sua vasta experiência e tudo. Olha, eu tenho uma dor no corpo inteiro. A gente observa também, você pode até falar bem melhor que eu, que tem colegas profissionais que não dão muita importância. A pessoa chega falando que está com dor no corpo todo, a pessoa, às vezes os profissionais acham que meio que menospreza isso. Porque não tem um sinal, não incha, não é verdade? Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é iminentemente clínico, através dos sintomas que o seu paciente te refere e os sinais que você, porventura, vai encontrar ao examiná-lo. Os sintomas, é dor generalizada. Não existe fibromialgia com dor localizada. Aí nós já estaríamos falando de dor miofacial, né? Que seria uma outra entidade patológica. Mas, são dores generalizadas no corpo todo, alteração do sono, referindo como eu não durmo, eu tenho sono entrecortado, eu me desperto pela manhã como se eu não tivesse dormido, ou eu me desperto pela manhã muito cansado. Quando você interroga, ele vai te dizer, ele pode te dizer de algumas alterações do hábito intestinal, alteração nas extremidades, principalmente das mãos, sensação de inchaço nos braços e mãos. Na verdade, não é um inchaço, é uma sensação de mão grossa, né? Às vezes, uma discreta mudança na coloração dos dedos. E quando você vai examiná-lo, você busca os ainda 18 pontos gatilhos, né? Eu ainda me baseio muito nisso. O que você tem que tomar cuidado é sempre colocar a mesma pressão na palpação desses nove pontos a cada lado do corpo. Isso depende de muita experiência, né? Exatamente. O que a sociedade brasileira preconiza é o uso de um aparelho chamado dolorímetro, ou algômetro, que é muito difícil da gente encontrar, e só no mercado norte-americano. Então, eles sugerem colocar uma pressão de quatro quilos por centímetro quadrado. Quatro quilos seria quando você aperta com o teu polegar e você vê o sangue sumir debaixo das tuas unhas. Certo. Aí nós estamos em quatro quilos. Mais ou menos uma pressão de quatro quilos. Você aperta e vê o sangue sumir debaixo das tuas unhas. Então, você está colocando, usando esse parâmetro, para apertar todos os pontos de uma maneira igual. Começando na base da nuca e terminando na parte medial dos dois joelhos. Você faz do corpo todo? Do corpo todo. Parte anterior, posterior. Quantos pontos você encontra que a pessoa refere dor, que você fala, não, é fibromialgia, ou todos esses pontos vão estar alterados? Você, primeiro, você caracteriza do ponto de vista clínico o que essa paciente tem. Dor no corpo todo, alteração do sono, outros sintomas que ela possa te referir. Na palpação das articulações, é importante você diferenciar se não existe nenhuma patologia exclusivamente articular no momento. Por exemplo, uma osteoartrite de joelho, uma tendinite de ombro ou de cotovelo. Porque os pontos, eles estão também sobre essas articulações, mas fora do eixo da articulação. E aí você busca os 18 pontos, 9 de cada lado, 11 ou mais pontos positivos, mais os sintomas clínicos, te dá direito a pensar em fibromialgia. Tá, então não adianta fazer exame de sangue para reumatismo, porque a fibromialgia, as pessoas, às vezes, muitas, confundem. É reumático, é reumatismo, e não é, né? É uma doença reumática, certo? Mas de tecido mole, das ênteses, onde os tecidos usam o osso como ponto de apoio, como âncora. Agora, vale lembrar que existem algumas doenças reumáticas que elas se iniciam nos tecidos moles periarticulares. Então, quando houver dúvida de uma doença reumática primária, inflamatória, principalmente, se mesclando com os sintomas da fibromialgia, vale a pena você fazer um perfil laboratorial. Para fazer o diagnóstico diferencial. É, é bom, de acordo, você fez lá o diagnóstico, você está diante de um quadro de fibromialgia. Como é que é o tratamento, Marcos? O tratamento você divide em duas vertentes. O tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. O que você usa como tratamento sem medicamento? Como nós dissemos, exercício aeróbico, atividade física, fundamental, talvez seja o tópico mais importante na contribuição da melhora da dor. Uma coisa bem gradativa, começando de uma maneira muito leve e à medida que os sintomas vão regredindo, você vai aumentando a intensidade e a carga desses exercícios. Segundo, esses exercícios, eles podem ser de solo ou na água. Independe, os benefícios que você vê na fibromialgia dentro da água, ele é igual ao exercício de solo fora da água. Não tem uma relação muito íntima entre diminuição de carga, de mobilidade articular dentro da água e fora da água. Benefício é o mesmo. Segundo, você pode usar as terapias cognitivo-comportamentais. Isso é um trabalho que os psicólogos fazem para melhorar o seu entendimento, a sua maneira de encarar a dor. Ou seja, você faz um trabalho para se sentir menos dolorido. Então, esse é um trabalho... Você tem que aprender, então, a administrar aquela dor. Quando ela estiver presente. Porque a tendência do tratamento medicamentoso, ele é fazer com que você tenha cada dia menos dor. Com que prazo? Isso daí depende de paciente para paciente. Quando você vai para o tratamento medicamentoso... Antes do tratamento medicamentoso, Marcos, eu queria te perguntar de duas coisas. Fisioterapia, se tem algum auxílio no tratamento e também acupuntura. A fisioterapia, às vezes, é a melhor maneira de você iniciar uma atividade física no paciente, ou sedentário, ou... Quieto, sem fazer nada, por conta da dor que ele vem sentindo há tanto tempo. Então, ele vai para uma fisioterapia e ali você tem N recursos para te ajudar na dor. E talvez a cinesioterapia, uma movimentação inicial, orientada, te ajuda a pegar o gosto por uma coisa mais elaborada. Mas eu indico, sim, fisioterapia e deixo a critério dos fisioterapeutas orientarem nesse tratamento inicial. A acupuntura, ela tem uma indicação muito boa no que diz respeito à dor. Realmente, ela tira a dor. Mas essa retirada da dor, ela é transitória. Ela é momentânea. Mas, enfim, é um recurso que a gente também usa. Porque tudo que você fizer para melhorar a dor do seu paciente é válido. Tá. Bom, antes de você falar, eu estou me lembrando de te perguntar. O paciente que é diabético, nós sabemos que tem as neuropatias diabéticas e tudo mais, né? Ele também tem essa dor, principalmente em extremidades nos membros e tal? Ou a diabetes, o diabetes, né? Mascara isso? Se você ler alguma... Alguns artigos norte-americanos, você vai ler que a fibromialgia, ela também tem uma implicação neuropática, né? De fibras finas. Então, quando você faz uma eletroneuromiografia de um paciente que tem a neuropatia diabética e uma fibromialgia, você, com toda certeza, você vai ver essa eletroneografia somente com padrão neuropático, né? Agora, o tratamento da neuropatia diabética e da fibromialgia, eles mais ou menos, em alguns tópicos, eles se encontram. Então, você consegue benefício dos dois lados. No caso do obeso, aí depois você já entra no tratamento medicamentoso, o obeso, vamos dizer, complica uma pessoa magra e outra obesa. Quem vai ter mais, vamos dizer, mais dor, vai ter mais alteração de qualidade de vida? O obeso já tem, né? Um problema muito grave em relação à qualidade de vida, né, Marcos? Quem vai dar mais trabalho? É, quem vai dar mais trabalho para sair daquela situação aguda? O obeso. Porque a massa gordurosa que ele tem em excesso, é uma massa que produz substâncias inflamatórias em uma quantidade muito grande. São os inflamassomas, né? Então, a gente diz que todo obeso é um indivíduo inflamado. É um indivíduo que, numa etapa da vida, ele vai sentir muita dor. Ou dor articular ou dor muscular. Dor de aparelho, músculo esquelético, né? Agora, o obeso com fibromialgia é mais complicado ainda. Porque alguns antidepressivos que a gente usa no tratamento da fibromialgia, alguns que não são muitos, porém se usa ainda, eles podem aumentar ainda mais a obesidade. Bom, nós estamos no finalzinho e tem os medicamentos, né, Marcos? Quer citar mais um... Os medicamentos, eles variam muito, né? Hoje você usa, continua usando ainda os derivados tricíclicos, né? Que é a amitriptilina e a nortriptilina. E aí a gente entra no aspecto do ganho de peso. Eles são excelentes no manejo da dor, mas eles induzem aumento de peso. Você tem hoje os derivados das pentinas, né? A gabapentina e a pregabalina, que são inibidores da recaptação de serotonina junto com duloxetina e velafaxina. Isso é o básico. Depois você pode usar relaxante muscular, os analgésicos. A única coisa que, na teoria, não tem muita indicação é corticóide e anti-inflamatório não hormonal. Eu ia te perguntar dos anti-inflamatórios. Não tem muita indicação. Alguns casos você usa. Se for tomar, vai ter que tomar quilos de anti-inflamatório, né? Exatamente. É. E aí melhora um pouco e arrebenta com o estômago, né? Algumas drogas... Riem e tudo. Algumas drogas novas estão em estudo, né? Elas sairiam agora no mês de setembro, mas o Congresso Brasileiro de Rheumatologia, ele não vai acontecer esse ano. Mas alguma coisa a gente já sabe. Oxicodona, tizanidina, alguns moduladores de dor e alguns opióides de nível mais elevado. Marcos, eu quero agradecer muito, eu tenho certeza. O que é importante ficar é que tem forma de você melhorar essa qualidade de vida. As pessoas que são portadoras de fibromialgia, procurar o profissional correto, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento. Não é ficar tomando dipirona, quilos de dipirona, paracetamol, porque aí não resolve, né, Marcos? Com certeza. Muito obrigada, viu, mais uma vez, pelo seu carinho. E logo, logo nos falamos de novo. Eu que agradeço o convite. A você quero agradecer muito o carinho e espero, né, por você, no próximo sábado, com mais uma entrevista pelo nosso canal do YouTube, doutora Regina Cioff. Até lá, fiquem com Deus e vamos voltar, se ele...